Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui um assunto bem interessante que eu quero comentar com vocês nesse vídeo, que é em relação a marca Xbox, em relação a uma coisa que se dizem uma maldição que teve no Xbox, que foi na época do Xbox 360, que é da sétima geração, que se não fosse a Microsoft dando a reviravolta, talvez hoje nem existiria o Xbox One e o Xbox teria morrido. Pra quem é mais assim, interligado, tá ligado. E pra quem não está interligado, eu vou explicar quem está ou não está, eu vou explicar tudo aqui, quero comentar com vocês e obviamente eu quero ter minha opinião de vocês em relação a isso, certo? Mas antes de começar, galera, se inscreve primeiramente lá no meu outro canal de vlogs, tá aqui na descrição. Primeiro link é só clicar aí, se inscrever lá, bora geral lá apoiar, porque tem gente que está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo lá, é bem prático, só se inscrever lá, não custa nada. E clica aqui nesse vídeo, galera, no gostei e bora comentar sobre isso. Primeiramente, galera, foi comentado pela própria Microsoft e na época isso gerou um furdúncio do caramba. Eu ia falar um palavreado aqui, mas eu evitei de falar porque não tem como xingar mais também no YouTube e a gente tem que evitar também palavreado porque não é uma coisa muito boa também, mesmo que seja liberada, etc. Mas enfim, foi falado que o seguinte, sobre aquele erro que deu no Xbox 360, que era no modelo branco, o Arcade, que inclusive eu tive o Xbox 360 modelo Arcade, aquele branco, o primeiro modelo, o Fat, que teve aqueles problemas que veio de fábrica, uma grade grande, grande, uma grade gigantesca, com vários consoles que estavam dando problemas de A3RL, as três headlights, que é a famosa três luzes vermelhas da morte. Cara, se o seu console, se você tivesse esse console, que é o Xbox Fat, o Xbox 360 Fat Arcade, que era o branco, e desse essas três luzes vermelhas da morte, mano, você tava ferrado, porque o seu Xbox parava de funcionar e nunca mais voltava a funcionar. É tipo uma pane que dava nele como se fosse que funde, tá ligado? Funde uma peça e funde a mãe do console, que é a central. Aí queima o videogame todo e não funciona mais nada. Então isso deu muita treta na época, quando lançou o Xbox 360, da sétima geração, e tava dando esse problema e muita gente criticando, caindo, matando na Microsoft, falando que a Microsoft fez um videogame com um problema que se der, é... não volta, tipo assim, não tem conserto, não tem nada disso, e virou um furdúncio. E realmente isso deu muito problema pra Microsoft, e a Microsoft disse, mano, que deu mais de um bilhão, cara, de prejuízo pra Microsoft por causa desse problema, dessa grade de muitos Xbox 360 fete, dar esse problema de três luz vermelhas da morte. Porque a Microsoft, como é uma empresa muito grande, e eles pensaram alto, eles deram a reviravolta, reenviando outros consoles pra quem comprou o console desse problema. Ou seja, a Microsoft se não tivesse feito isso, eles mesmos disseram que a marca Xbox talvez não existiria hoje, porque o console Xbox 360 ia morrer no arcade, e não ia ter outro, e inclusive não ia ter o Xbox One. Por quê? Porque ia ficar mal falado, ia ficar feio pra Microsoft. Porque depois desse problema, se a Microsoft não tivesse reenviado e consertado esses problemas com atualizações, lançando um novo modelo, que era o Slim, melhorando e consertando esse problema, ninguém mais ia comprar o console e aí ia morrer o Xbox. Foi o que foi falado. Inclusive, foi comentado o seguinte, que eu vou ler aqui os três tópicos, e comento mais ainda sobre isso. Olha só, foi falado pela Microsoft, ó. Lembre de estar sentado tremendo na frente do Steve. Balmer, presidente da Microsoft na época, comenta Peter Moore no programa. Falou o seguinte, ele disse, ok, explica a situação. E eu disse, se não fizermos isso, a marca morre. Que é a situação de reenviar outros consoles pra quem teve esse problema. Outra parte que foi dito. Ele disse, faça. Não houve excitação, e eu pensando, vou acabar com as ações da Microsoft. Mas, na verdade, nada mudou. Caso você seja um jogador de Xbox, pode agradecer ao Steve Balmer por ter recitado. Acho que, se não tivéssemos tomado essa decisão naquele momento, acho que a marca Xbox e o Xbox One não existiria hoje em dia. E não ia arcar com as outras coisas de Xbox e etc. E, cara, a Microsoft foi muito guerreira. Sinceramente. Eu tenho que dar os parabéns à Microsoft, porque... Tipo assim, tem muita gente... Eu vou ser muito sincero. A parada de videogame tem muito fanboy. Tem uma guerra que até hoje tem muito nos videogames. É aquela pessoa que prefere o Playstation falar mal do Xbox. Aquele que gosta do Xbox fala mal do Playstation. E isso, cara, me dá uma dor de cabeça. Muito grande. Porque o meu canal, ele é focado em conteúdos de consoles. Que eu falo de um, de outro, vantagem e desvantagens de cada um. Comento de cada coisa, detalhes, etc. Dicas. Faço notícias sobre isso. E, mano, do que eu vejo comentários nos meus vídeos. De pessoas falando que um videogame é bosta, outro é bosta também. Um criticando o outro, outro criticando o outro. Por causa de um é fã do outro. Cara, eu acho que não tinha essa necessidade. Foi até comentado pela própria Microsoft também. Um dos caras lá da divisão. Falando que essa guerra de consoles é uma palhaçada. Porque, tipo assim, um que tem um console, beleza, você gosta, beleza, mano. Acha bom do outro, às vezes, ser um pouco melhor em algumas coisas e em outras. Porque a concorrência, ela é boa. Porque uma competindo uma com a outra, uma tenta ser sempre melhor. E cada um tem o seu gosto, tá ligado? Então, mano, não tem o porquê a gente ficar... Tudo bem se você gosta de um console mais do que o outro. Mas não precisa ficar criticando, tá ligado? Eu acho isso um pouco fora de necessidade. Não precisa ficar, tá ligado? Criticando. E a Microsoft, eu tô falando isso porque a Microsoft tem gente que fala até mal da Xbox. E não sabe o que a Microsoft já fez, cara. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Principalmente pra quem não tá ligado sobre isso aqui. Que é o problema que deu na Xbox 360. Se não fosse a Microsoft dando a reviravolta, reenviando outros novos consoles pra todo mundo. Que comprou o videogame e deu esse problema das três luzes vermelhas da morte. Que foi um problema de fábrica aqui na hora da produção. Que deu esse problema. Se não fosse a Microsoft dando a reviravolta, reenviando novos consoles arrumados em relação a isso. Cara, o Xbox estaria morto. E o que que seria, tá ligado? Sem um Xbox One, não teria como competir com um PS4. A Sony ia fazer o que quiser, cara. Ela já acaba fazendo o que quer com o PS4. Colocando o preço que quer e limitando algumas coisas. E, tipo, não ia ter concorrência. Então a Sony podia colocar o preço que eles quisessem. Porque não ia ter nenhum tipo de concorrente. Então o Xbox One, ele é bom. O PS4 é bom. Os dois estando no mercado junto, competindo um com o outro. É bom. Porque a concorrência sempre ajuda a gente. Então a gente tem que sempre pensar isso. Se a Microsoft tivesse morrido, cara. Igual aqui. Não tivesse dado a reviravolta. Já era. Não teria Xbox. Não teria os jogos que tem no Xbox. Não teria o Xbox. Não teria a concorrência. Então, assim, a Microsoft foi muito guerreira. E, mano. A Microsoft, realmente, nesse aspecto aí, ela é foda. Sinceramente. Porque eu fiquei de cara. Eles gastaram mais... Eles tiveram mais de um bilhão de prejuízo, cara. Por causa desse trem de Xbox aí. Com essas três luzes vermelhas da morte. Saiu até essa matéria falando aqui. Eu decidi falar aqui no canal com vocês. Juntamente com isso, tem muita gente que não tá ligado sobre esse problema. Quem é mais novo aí, às vezes, não lembra. Não sabe desse problema que deu aí no Xbox 360. E é bom pra vocês ficarem informados de algumas coisas, certo? E, mano. É basicamente isso. Eu quero saber de vocês em relação a isso. Então, comenta aqui embaixo. E, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Gostou? Então, clica aqui no gostei se ainda não clicou. Me segue aqui também. Tá aí na descrição. No Instagram. Responda a galera lá no direct. Então, manda mensagem lá. Tá aí na descrição. E é isso, galera. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.